Salve, salve família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hein? Já deixa o like, já se inscreve, já compartilha ainda, pode dar uma metinha do canal. Então vamos lá, vou dar uma explicação simples, rápida aqui, mentira, rápida vai ser não, mas tipo completa pra vocês, o porquê de eu não estar fazendo lives, o porquê de eu não estar fazendo vídeos. Então assim, vamos começar pela parte das lives. Eu não estou fazendo lives mais de MTA, porque meu PC, ele tipo assim, ele é um PC mediano, assim, ele é um PC entre aspas gamer, mas ele está ali no médio. Pra ser o recomendado pra fazer live, pelo que eu fui pesquisar, precisa de ter mais ou menos ou uma placa de vídeo melhor, tipo uma placa de vídeo de 4 a 6 GB, ou tipo, entre 16 ou mais GB de memória RAM. E meu PC não tem esses requisitos, tanto que vocês mesmos veem na live, que de vez em quando fica dando lag. Pra vocês não dá muito lag, mas pra mim que está aqui no físico mesmo, meu, dá muito, mas muito lag. Então assim, em questão de live no MTA, eu não vou fazer por agora, vou parar um pouco, até porque eu quero prolongar a vida útil do meu computador, né? Eu quero ainda continuar utilizando ele de boa. Mas, os vídeos aí, ainda vão sair. A respeito dos vídeos que eu não andei postando, eu estou muito sem tempo. Vou falar pra vocês que o tempo que eu tenho aqui em casa, eu chego, dou uma, tipo... Vai, se eu ligar o PC assim, eu tento procurar conteúdo, mas não acho. Tipo, tanto no MTA ou no próprio Samp. Puxando pro MTA, os vídeos agora eu vou tentar ver o que eu posso fazer, né? Tipo, um RP que eu possa desenvolver. Até porque pra você fazer um RP de civil, tipo, você trabalhar, pá, essas coisas... Meu, não vira. É muito difícil virar, muito difícil eu ser disso. E pra eu passar, tipo, por exemplo, se eu for jogar no Destiny, pra eu, tipo, entrar num concurso... Meu, eu tenho que estudar muito, cara, porque eu não gosto, tipo, de entrar num lugar e começar a fazer coisas erradas, entendeu? Tipo, ah, você vai fazer, tipo, por exemplo, ah, você não estudou tal coisa? Aí eu falo, ah, estudei. Aí eu falo ali certinho, mas chega na hora eu faço errado, entendeu? Tipo, eu não gosto dessas coisas, eu gosto, tipo, bem certinho mesmo. Gosto de estudar, ver quais casos que eu posso fazer aquilo, que eu não posso, tal, 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 tal. Gosto de, tipo, entre aspas não, né? Gosto de estudar tudo certo, assim. Em questão de Samp, família. É... eu tô um pouco desanimado com o Samp. Ainda mais no meu servidor, porque... Falar pra vocês, é difícil da gente conseguir manter um servidor. Até porque, tipo, o servidor é um servidor bom, só que o servidor não tá pronto ainda. Eu coloquei, tipo, só pra fazer um teste se ia bombar ou se não ia. Ele tá ligado ainda, a gente mudou o IP do servidor. Mas, tipo, é complicado. Porque tem muitas coisas que são... Como é que eu posso dizer? Que não... Tipo, não dá pra mobile, tipo, jogar. A gente tem... Meu, eu tenho tanta ideia aqui, tanta ideia, eu passei pro meu script. O meu script falou, ó... Isso aqui não dá, isso aqui só pega pra PC. Isso aqui não dá, só pega pra mobile. Tipo... Pensando assim, entendeu? Porque o que pega pra mobile vai pra pegar pra PC. Mas o que pega pra PC não pega pra mobile. Então tem essa desvantagem o Samp. Entendeu? Por que tem essa desvantagem, né? O Samp é mais leve do que o MTA. Tanto que o MTA é só pra quem tem computador. O Samp não, só pra mobile, PC e por aí vai. E aí, tipo... Se você colocar um sistema, por exemplo, pesado. Que você consiga fazer, por exemplo, o sistema de radinho. Tem muito servidor aí que você não consegue falar pelo radinho mobile. Então, tipo assim... Se você conseguir fazer esse sistema... Se você conseguir fazer o mobile e conseguir falar com o PC pelo radinho... Vai ficar um sistema muito pesado. O servidor vai ficar muito mais pesado do que ele já é. Que nem o meu servidor. Não tem ninguém. Mas, tipo... Tem umas modificações, tal, 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 tal. E creio eu que ele já vai ficar um pouco pesado. Quando começar a entrar o pessoal. Então, tipo assim... As modificações, os sistemas que a gente vai colocar. A gente tá tudo vendo ali o que a gente pode fazer ou não. Agora voltamos em tirar essa parte do meu servidor de lado. E voltar pra parte dos vídeos. No Samp... Eu vou falar pra vocês. Vou ser bem sincero. O que eu acho que viraliza no Samp é gravar vídeo de servidor. Só que aí você... Beleza. Grava vídeo de servidor. Tá. Pega um IP. Entra nesse servidor. Grava nesse servidor. Pega o outro. Tó, 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 tó. Eu não gosto de fazer isso. Não gosto de verdade. Eu pego assim... Eu gosto de fazer um RP. Eu realmente... Eu gosto de fazer um RP dentro de um servidor. E no Samp é muito difícil você conseguir fazer isso. Porque, meu... Tem um servidor aí. Mesmo que tenha a própria whitelist. Quando o cara entra no servidor. O cara, tipo... Foda-se. O cara é mó kid. Ou mesmo tem as crianças aí que ficam fazendo VDM. É igual louco. Então, tipo... Isso acaba que desanima muito, 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 muito. Então eu vou estar procurando outros tipos de conteúdo. Não vou parar de gravar no Samp. E nem no MTA. No Samp eu dei essa parada pra gravar no MTA. Mas... Vou dar uma voltada aí, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente consegue achar alguma cidade boa aí. E vou tentar trazer também mais conteúdos pra vocês, família. Depois vocês colocam aí nos comentários. Que conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no canal. É... Já perguntei isso aí várias e várias e várias vezes. Porque eu realmente não sei o que gravar pra vocês, família. Tô aqui, tipo, sendo sincero. Não é sincera, mano. Tô mentindo. Nem nada. Minha câmera tá uma bosta até. Tá dando tchutch essa bagaça. Mas enfim, família. Deixa aí nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Tipo... Ah, quero o vídeo de Left 4 Dead. Quero o vídeo de Red Dead. Aí você vai esperar. Porque meu PC não roda Red Dead, viu? Então, tipo assim... Vocês escrevem aí, mano. Comenta. Ajuda eu. Tá ligado? Ajuda. A gente tá agora com 490 inscritos. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. 490 inscritos. 490 inscritos. Não tem família. Só... A gente precisa subir. A gente precisa de conteúdo. Eu preciso de vocês pra vocês me ajudarem nisso. Tá, família? Então é isso, meus crias. Acho que eu falei tudo. Se eu esqueci de falar alguma coisa... Eu esqueci, né? Então é isso, meus crias. Beleza. Valeu. E falou. E falou. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? They...